Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todos os vídeos meus que você assistir, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e clica no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueçam também do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Pra você concorrer, você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase Quero ganhar o meu prêmio. Só assim você vai estar concorrendo. Tá bom, meu bem? Eu tenho observado que não estão se inscrevendo e não estão deixando joinha. Então, não concorre ao nosso sorteio. Tá bom, meu bem? Então, vamos se inscrever e compartilhar e deixar um joinha. Hoje eu quero ensinar pra você que está sofrendo por amor. O seu amado lhe abandonou, não deu satisfação. Você está desesperado ou desesperada. Não teve motivo pra essa separação. Você não se conforma. Você já fez o que pôde e ele diz que não volta. Ela diz que não volta. Então, meu bem, eu vou ensinar pra você uma magia poderosa e perigosa. Porém, você só faz se você tiver certeza que você realmente quer essa pessoa de volta definitivamente na sua vida. Porque uma vez feita, não tem como desfazer. Tá bom, meu bem? É uma magia muito poderosa. É uma magia quase que na força da quimbanda. Você vai precisar de uns elementos que eu vou explicar pra você direitinho. Mas, antes, eu quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Freitas. Façam uma visita, se inscrevam, compartilhem, deixem o joinha. Vamos fazer esse canal crescer também. Lá você vai aprender magias diversificadas, orações diversificadas. E também vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Tá bom, meu bem? Muita gente me pergunta a respeito dos meus trabalhos. Então, eu estou respondendo através dos vídeos que eu estou gravando. Não estou tendo tempo de responder as pessoas uma por uma. Então, meu bem, vai fazer 44 anos em fevereiro que eu trabalho espiritualmente. Fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de umbanda e nos fundamentos de quimbanda, se for necessário. Tá bom, meu bem? Então, eu vou ensinar para você. Vamos lá para a magia. Eu vou ensinar para você trazer o seu amor de volta. Seja seu amado, seja sua amada. Isso significa que o homem pode fazer para a mulher amada. A mulher pode fazer para o seu amado. O homossexual pode fazer para o seu companheiro, para o seu amado. E pronto, todos podem fazer. Tá bom, meu bem? Você vai pegar uma fruta que chama caqui. Muita gente sabe o que é um caqui e muita gente não sabe. Então, é uma fruta que chama caqui. Bonita. Ela é parente do tomate. Me falaram isso para mim saber. Então, você vai partir essa fruta no meio e vai colocar o nome do seu amado ou da sua amada dentro. Você não vai separar essa fruta. Você faz uma fenda nela até na metade. É o suficiente para você colocar o nome do seu amado ou da sua amada. Também, se você tiver a foto, pode colocar a mais forte ainda. Coloca a foto junto com o nome e pronto. Porque se você tiver a foto, você escreve o nome dele na foto. Pronto. Aí você vai colocar dentro dessa fruta. Dentro do caqui. Você vai pegar um pedaço de fita preta e um pedaço de fita vermelha. Aí você vai colocar mel dentro desse caqui e vai amarrar com essa fita. Amarra com a fita preta e depois, no outro ângulo da fruta, você amarra com fita vermelha. Consegue entender? E vamos que vamos, vamos chamando os senhores Exus, vamos chamando as senhoras Pombagira. É bom que chame todos, porque essa fruta é dos senhores Exus e das senhoras Pombagira. Consegue entender? Vai chamando esses que você conhece, que você tem mais fé. Chama, chama, batendo o pau para eles. Senhores Exus, senhoras Pombagira, senhoras Exus e Pombagira e Mojubá. Vai buscar fulano de tal aonde ele se encontra nesse momento. Vai buscar e traz. Do jeito que eu estou amarrando essa fruta, esse caqui. Eu quero que o senhor e as senhoras me trazem fulano de tal amarrado. De corpo, mente, alma e espírito. Definitivamente. Pronto. Você vai acender uma vela preta ou uma vela vermelha. A vela terminou de queimar, porque você vai oferecer para o senhor Exus e senhores Pombagira. A vela terminou de queimar, você vai pegar essa fruta e vai colocar afastado da cidade, no pé de uma árvore. Se você achar um lugar perto que tenha uma encruzilhada, você coloque perto da encruzilhada, nessa mata, nesse pé de árvore, perto da encruzilhada. Se não achar a encruzilhada, não tem problema nenhum, que vai fazer resolver a sua fé e seu pensamento positivo. Tá bom, meu bem? Chega lá, pede licença, salva eles de novo e fala, vai buscar, eu quero fulano de tal, de três a sete dias, de volta definitivamente para a minha vida. E daí o decreto, pronto. E venha embora confiante, que você vai se surpreender com o resultado. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos. Tchau.